Você deve estar se perguntando, será que eu invisto o meu dinheiro na Montinque? Será que dá para ganhar dinheiro com a Montinque? Eu também estou com essa dúvida e por isso resolvi fazer este vídeo para deixar mais claro assim, para você não ficar perdido. Eu não vou falar aqui sobre criar estampa, como vender. Eu quero te dar uma visão de como você vai vender. Porque vamos supor, a pessoa quer comprar uma camisa. Ela é cliente, ela quer comprar uma camisa. Se ela digitar no site, camisa, natura e beija-flor. Eu estou botando isso aqui, porque eu tenho já aqui uma camisa, natura e beija-flor. E eu, só para vocês terem uma ideia, eu botei o nome do produto, camisa, natura e beija-flor. A margem de look eu botei bem baixo, R$10,00. Categorias, eu vou botar logo tudo. E aqui na descrição do produto, a gente tem que colocar, sabe? Eu vou até botar com hashtag, só para... Beija-flor. Só para deixar mais... A decisão mais completa. Beleza, só para vocês terem a ideia do que eu estou falando. Não sei a dúvida, não que você vai ficar surpreso com as dicas que eu vou dar aqui. Beleza, está aqui, né? Aí a pessoa digita aqui, ó. Eu vou até tirar assim, ó. A pessoa digita aqui, ó. Camisa, natura e beija-flor. Vamos ver o que eu quero comprar uma camisa de um beija-flor. Nas pesquisas, a gente não vai ser achado. Mas assim, ó. Você para ser achado aqui, é meio complicado. Aí você vem para a ferramenta. Só para você ter uma ideia. O horário, eu vou botar aqui, ó. Último mês. Que essa minha postagem foi essa semana. Eu vou botar último mês. Mesmo com o título aqui, do mesmo nome que eu coloquei, ó. Camisa, natura e beija-flor. Control-C. Control-V. Último mês. Eu não acho ela, sabe? Porque a Montin que ela não faz... É... Esse trabalho de divulgar para você. Quem vai ter que fazer é você. Aí você vai se perguntar. Poxa, mano. Então, para eu vender... É meio difícil. É difícil. Porém, existe meio, né, velho? De você saber. É um exemplo. Tem as extensões aqui que eu coloco, ó. Que a gente tem a noção de quantas pessoas estão pesquisando. Pesquisando. Tipo assim, ó. Comprar camisa. O que eles digitam muito é busca masculina. Aqui, ó. Search volume. 27.100 pessoas estão pesquisando isso mensalmente. A camiseta polo masculina. Aqui você tem uma noção. Então, se você tiver de vender. Você tem que fazer uma propaganda paga. O YouTube, Instagram. E levar tráfego até a sua loja. Chegando na nossa loja. O que é que acontece? Vamos supor. Se alguém clicar nela aqui para comprar. Aí sim, aqui. Eu trouxe tráfego para a minha loja. Aí chegando aqui. Quem estiver abaixo de mim. Que tem uma chance. De vender o produto. Porém. Não tem nada tipo assim relacionado. Sabe? Produto relacionado. É porque aqui também as pessoas não criaram ainda nada de nature, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. A Montinque. Ninguém vai entrar na Montinque para achar você. A gente já vem clicando em um link. Que alguém colocou em algum lugar. Fez propaganda. Aí vamos para o Google AdWord. Para vocês terem uma noção assim, velho. De busca. Local. Brasil. Idioma português. Rede de pesquisa Google. Que as pessoas vão pesquisar. Últimos 12 meses. Aí eu vou botar aqui, ó. A ideia, né? Camisa masculina. De espaço. Agora eu vou botar aqui, camisa nature. Vou botar o CTRL V aqui. Camisa nature beija-flor. O resultado aqui vai me dizer, ó. Camisa nature. Não está tendo busca. Segundo o AdWord. Camisa nature beija-flor também não. Camisa. Camiseta masculina. Está tendo de 100 mil a 1 milhão. Um exemplo. Se você for fazer alguma coisa. Você tem que pegar essa palavra-chave. Ah, fazer um vídeo no YouTube. Camiseta masculina. No Instagram. Você bota lá. O Ubersuggest aqui também vai te dar uma ideia, ó. Vou botar aqui só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ah, eu botei o nome Montinque. Montinque está tendo uma busca. O volume. O número de busca por essa palavra-chave no intervalo de um mês. Só a palavra-chave Montinque está tendo 3.600 pesquisas. Eu estou fazendo esse vídeo aqui a respeito da Montinque. Você está assistindo porque eu sei que no mês tem 3.600 pessoas que estão pesquisando por lá Montinque. Então você provavelmente vai estar no meu vídeo porque eu sei que você está aqui, ó. Mas aí vamos. Montinque camisetas. 140 pessoas. Portanto, provavelmente essas pessoas que estão digitando isso aqui são pessoas como nós que estamos criando. Não são clientes. Montinque. Vale a pena. 110. A busca mensal. Então somos nós mesmos que estamos digitando isso aqui, ó. Porque aqui, ó. Com. 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 Não tem que comprar a palavra comprar. Agora se eu tirar aqui, ó. Com. Geralmente ninguém bota a comprar, né. Tem que ser um pouquinho de inteligência. Camisa de surf. Camisa de surf masculino. 260. 210. Quer ver uma coisa que as pessoas pesquisam muito? Camisa. Feminina. Isso aqui tem. Tem tráfego. Porque as mulheres compram. Homem é canguinha. Não compra nada. Quer ver que tem? Ópa aqui, ó. Camisa feminina. Mensalmente está tendo 49.500. Aí o que é que eu quero dizer a vocês? Poxa. Eu tenho uma loja aqui da. Eu tenho uma loja. Eu vou botar aqui. Camisa. Vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer estampa para camisa feminina. Porque aqui, ó. Eu vou digitar aqui. Aqui está com a extensão, viu. Para você ter uma ideia. Camisa. Feminina. Eu estou com a extensão ativada que ela me dá aqui, ó. Blusa. R$ 49.500. R$ 49.500. Camisa feminina social. Então, o que é que eu quero te dizer, cara? Você tem que fazer propaganda paga. Instagram. É... Hashtag. Alguma coisa. Você tem que divulgar. Porque você não vai ser achado, cara. Sua loja, você vai pagar o plano. Aqui, ó. Sua página está vencida. Pronto. Aí, eu vou pagar o plano. O plano anual está de R$ 200. Tá bom. Eu pago. Vale a pena. Porque você não faz nada, né. É... Eu não faço nada. Eu não gasto com nada. Eu só largo minha... Meu... Eu largo só meu produto aqui. Se vender, vendeu. Porém, eu estou investindo R$ 200. Eu tenho que gerar tráfego para a minha loja. Eu tenho que gerar tráfego para aqui. As pessoas têm que vir aqui através de alguma forma. Facebook, propaganda paga. Que você tem que saber o marketing digital. Fazer as pessoas te acharem. Se você for chegar no YouTube, ó. Por exemplo. E digitar aqui, ó. Um exemplo. Prova de pagamento montink. Ninguém prova, cara. Ninguém mostra ganhando dinheiro na montink. É meio triste você saber disso, né. Mas alguém deve ganhar, né. Prova de pagamento montink. Aí você fica se perguntando. Será que eu vou investir R$ 200, velho? E não ganhar nada? Será que vale a pena? Ah, e já sei contar isso aqui, ó. A gente sabe que a montink. Aqui tem uma extensão. Ela me dá uma noção, né. Visite Overtime. Deixa eu ver se dá para traduzir aqui. Não traduz não. Visite Overtime. 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 A massa 2020. Tá aqui, ó. 100k. 100 mil visualizações. Em março. Tá dando 111. Segundo. Essa informação da extensão que eu tenho. A montink. 97% do Brasil. O resto aqui você está vendo, ó. O tráfego aqui, ó. 58% vem de pesquisa direta, dela, social, rede social, e-mail, pá, pá, pá. Tem umas informações aqui que dá para você ver. Agora, essas cento e tantas mil pessoas que entram na montink, que talvez seja nós mesmo, né. Vai saber. É por isso que eu fico na dúvida, véi. Se eu invisto ou não. Porque eu não vejo tráfego para aqui. Eu vou digitar aqui. É... Eu quero digitar. Eu quero achar minha camisa, cara. Camisa Natura e Beija-Flo. Eu não acho. Como é que alguém vai me achar aqui? Se eu não fizer um tráfego pago. Será que vale a pena investir, véi? Será que vale a pena investir? A dúvida é essa. Porque na montink. Montink. Só ela. Eu consigo saber que ela está tendo um... 3.600 visitas. É busca. Aqui. É o site agora da montink.com.br. Esse site aqui é o antigo. Mesmo assim, ainda está tendo... É... 1.094. Reclame aqui.com. Montink.com.br. Montink.com. Essa é a nova. Vou clicar aqui. Aqui as palavras-chave que me dá. Montink. Só 3.600. Montink. Camisetas. Borboleta. Dourada. Sabe, véi. Estou fazendo esse vídeo aqui. Na real. É... É só para a gente abrir o olho, velho. Para quando você for fazer alguma coisa de investimento. Você tem que saber usar essas ferramentas. Google ADS. Vai aqui em ferramentas. Planejador de palavras-chave. No planejador de palavras-chave você clica aqui. Aí aqui você vai ver quantas busca tempo. Camisetas. Um exemplo. Que não adianta você fazer um investimento, velho. E não saber se vai vender. Camisetas. Mas é uma palavra muito crua. Camisetas personalizadas. De 10 mil a 100 mil. Você pode fazer vídeo no YouTube. Camisetas personalizadas. Ranquear. Quando alguém chega aqui, ó. Camisetas. Personalizadas. Um exemplo. Aí alguém chega aqui, ó. Está da Montink, ó. Você pode estar sendo achado aqui. Aí alguém vai assistir o vídeo. Aqui assiste o vídeo explicando sobre a camiseta. E você larga o link aqui. Pronto. Aí o cara já largou aqui, ó. Para vender a dele. Aí o cara clica aqui. Ele já encurtou o link também. Que está bit e não sei o que. Mas é engraçado que ele largou o link da Montink. Não da loja dele. Que aí foi para a minha que eu estou logado. Deixa eu deslogar aqui para ver, velho. Aí o cara larga o link aqui. Eu clico. Aí, ó. Pense aí, velho. Ele está largando o link da Montink pura. O Tom, ele tem um cara... Deixa eu ver esse cara aqui. Ele faz um negócio no Largo Link. Misericórdia. É o cara da Montink. Olha, velho. Estou até triste. Estou pensando em fazer aqui. Mas, sei lá. É isso aí, galera. O vídeo foi meio assim explicativo. Mas, não sei se eu cheguei a passar a ideia que eu quero. Também estou perdido aqui. Mas, se você teve alguma ideia do que eu falei. Larga no comentário aí. Sei lá. Porque a ideia é boa. Dá para ganhar dinheiro, né? O produto. Eu botei um preço barato para eu ganhar 10 reais. O cliente vai chegar aqui e vai comprar. Beleza. Quando ele clica em comprar. O frete está barato. A camisa sai por 48. Eu estou ganhando 10 reais. O frete sai 66. Uma camisa dessa. 66. Eu ganho 10 conto. Vamos supor. Estou ganhando 10 conto sem fazer nada, cara. Está bom. Não está ruim, não. Agora, a gente tem que divulgar, né? Não está ruim, 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 não